Diante da Majestosa Fênix do Marajó Majestosa Fênix do Marajó Jota Som Subido! Subido! Um, dois, três, toma! Yeah! Um, dois, três, toma! Toma mais uma! Vem, vem! Toma! Toma! Manda! Só os caras doidos joga a mão e dale sal! Só os caras doidos joga a mão e dale sal! Sal, 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 joga a mão e dale sal! Sal, sal, sal! É a Majestosa! Toma! De trato com a maconha eu vou falar com vocês! Me deu uma lamineta e esqueci que eu tô aí! Yeah! Tchau!